Música Galera, oferta da semana E nessa quinta na oferta da semana O pessoal já tá cansado de saber O dia que o Piapara ficou doido E não tomou o seu remédio de pressão Tá doidaço, super doido Vamos lá gente, super oferta da semana Hoje na área de camping Fogão De duas bocas De alta pressão Já vem com a mangueira Já vem todo completinho De 66 reais Por apenas 60 reais Essa semana Você que vai acampar no dia 12 de outubro Super fogão pra fazer aquela comidinha gostosa No acampamento De uma boca De 44 reais Por apenas 40 reais Tem vários aí De baixa pressão Aquele que você bota no liquim De 18 reais Por apenas 15 reais É super oferta aqui no comercial Piapara Vamos lá galera O sol tá quente né Pensando nisso O comercial Piapara Vai fazer uma super oferta De guarda sol Guarda sol da mor De qualidade Tem uma proteção UV nele sim Olha lá eles lá De 36 reais Essa semana Na oferta da semana Se você falar que viu a oferta Vai sair por 30 reais Você não vai queimar nesse fireadão Vai ficar tranquilo Na sombrinha Na paz Na canoa Com essa oferta aqui Você não vai tomar sol hein galera Oferta da semana Volta na outra semana Com mais ofertas Valeu galera